Meus desejos Meus anseios Meus projetos e sonhos Meu querer Meu perder Tudo que tenho e sou Basta 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 a minha Tua graça Basta 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 a minha Tua graça Te entrego os meus desejos Te entrego os meus anseios Meus projetos e sonhos Te entrego o meu querer Te entrego o meu querer Te entrego o meu querer Tudo que tenho e sou Basta 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 a minha Tua graça Basta 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 a minha Tua graça Meus desejos são Teus Meus anseios são Teus Meus projetos e sonhos O meu querer é Teu O meu querer é Teu Tudo que tenho e sou Basta, basta Basta, basta minha Tua Graça Basta, basta Basta minha Tua Graça Basta, basta Basta, basta Basta minha Tua Graça Basta, basta Amém.